Olá, para você que acompanha o Interesse Público. É hora de ficar por dentro dos assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal, no Redação MPF. No Acre, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para que a União, o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, e o Estado façam reparos necessários à manutenção, fiscalização e conservação da BR-317, além de reativar as balanças de pesagem no prazo de 120 dias, de acordo com suas responsabilidades no trecho entre Rio Branco e Assis Brasil, para garantir a segurança dos usuários que trafegam na rodovia. No Pará, o Ministério Público Federal requisitou à Polícia Federal e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, que apresentem informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para combater a mineração ilegal em território indígena Munduruku, no sudoeste do Estado. No final de outubro, o MPF já havia reforçado a Justiça Federal, pedido para que a União, o IBAMA e a Fundação Nacional do Índio Afunai sejam obrigados a realizar a ação emergencial para conter novas frentes de crimes na área. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a União e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP, para que sejam anulados os atos administrativos de eliminação dos candidatos com deficiência de concurso público da Polícia Federal iniciado em 2021 e ainda em andamento. De acordo com o MPF, é regra dos concursos da Polícia Federal impor a eliminação de candidatos com deficiência em momento inadequado e de forma totalmente abstrata. Assim, candidatos são eliminados em fases iniciais simplesmente em razão de terem determinada deficiência, sem que sejam submetidos a testes que provem eventual incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo. Tampouco são apontados de forma detalhada os prejuízos da eventual limitação do candidato para o exercício das funções. O Ministério da Saúde deve adquirir a quantidade suficiente de vacinas contra a Covid-19 para aplicação em todas as crianças com idade a partir de seis meses. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Federal para que a pasta providencie e distribua doses de Coronavac da Pfizer. Os dois imunizantes, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou até o momento para essa faixa etária. O aval do órgão para a Coronavac foi dado em julho e para a vacina da Pfizer em setembro. Porém, até agora, o Ministério da Saúde tem dificultado a disponibilização das doses para a população infantil. E depois dessa última notícia, eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.